E fala galera que eu quero ir gravar mais um vídeo de Brawl Stars e hoje eu não tô sozinho tô com o José fala José e hoje aqui o José tá jogando participação e eu vou de Eugênio aqui aqui que tem coragem beleza o legal que tem uma nova fala do Eugênio meio que tipo ele começa a rir modo legal era já tem o Leon e o Frank ali o Frank é épico e o Leon é lendário viu eu acho que deixa eu ajudar aqui né Cuidado que ó tem o Eugênio também ó vai ter um milkshake tado ali corre 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 beleza ó que milkshake tá cara milkshake certo ele já voltou aqui vamos nossa internet danada hein ele já voltou tá aqui de novo com nós fica vivo nossa aí que danado já peguei ele uns tirinhos aqui né o mesmo mexe não opa Beleza ai! Não! Agora desisti! Ah, não deu! Triste galera! Não deu! Mas em segundo lugar ficamos aqui! Já... Agora! Vamos jogar um roubo! José! Deixa eu ver seus brawlers aqui! Vamos ver o perfil dele! E aqui está! Ele vai de coach! Beleza! Eu vou com o meu... Opa! Mudou aqui sem querer galera! Eu vou com o meu Barley Mago! Mal da hora! Você viu a skin dele né? Vi! Eu estou só com 3 é! Logo você vai ter uns 12 igual eu! Ok! Esse aqui você tem que ser o outro cofre! Só isso! Nossa! Galera! Nossa! Travou agora pra mim! Já morri! Nossa! Eu quase levei um aqui! Só faz aí! Nossa! Galera! Tô mandando... Vem aqui em cima de nós! Eu preciso do meu super! Cadê o sofá atacando o trem aqui em mim? Valeu! Chato! Raiva! Nossa! Nossa! Que isso? Ai! Sai daqui! Cuidado que eu já dei um dano, ah não, acabou pra nós, o cara chegou lá, tá acabando, nossa galera, não foi dessa, a gente perdeu, até é triste, é galera, tô sabendo jogar esse jogo agora não hein galera, tô me estranhando agora, tá com alguém aqui pra, querendo entrar aqui, nossa, é, bota de novo né, vamos tentar ganhar uma pelo menos né, vamos, qualquer coisa eu vou ter que ir de Arprimo, Bull, ou Darryl também, mas esse mapa aqui é muito bom pra Barley galera, Ah, um Brock, é bom, já serve, então dá aí na mic do time do inimigo, peguei um nele aqui, dou um nele, Bora, então safadinha ali na móita, O que é isso, alguém evitou alguém aqui em cima de mim, ó, oba, Ok, a PN desceu aqui, Marfragei, Mar Marцию, leオbank, Marcia, legounda, Olai, Opa, atendi Acertei É, galera Não foi dessa vez E eu, galera Eu espero que o áudio esteja Gravando aqui Vem que eu podia ter Dá uma olhada aqui Oi, oi Pode ser, pode ser Vai no seu social aí Vai social E amigos E vai lá em convites E aceita o meu aí Vou fazer um pequeno corte aqui, galera E já volto Ok, vamos continuar aqui Já voltei, galera Já arrumamos Fique gema Quanto troféu você já tem Em José É troféu Ninguém vai querer ir lá Tá, Pen, não Sai daqui, Pen Sai 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 Morri, galera Nossa Ô, esse daí É boot Por acaso Que hora É o jeito que esse cara Tá jogando Deixa eu jogar aqui Automático Esperar um pouco da vida Não vai querer ir ali não Oxe Vocês viram, galera O sofá está mais escondidinho No meio da moitinha Se quiser moitinha Ai, ai Poxe Você vai ganhar Espera aí Eu Quer dizer que Agora eu não vou ganhar ninguém Olha aí Atrás de você Tô achando que eu não vou ganhar Nenhuma dessa vez Não, agora Mas não Tava até que ganhar E agora Eu tô com 112 troféu Bom 112 Ele tá aqui, ó Tá, assim Já passou Esse aqui Tudo, galera Ele já vai começar A pegar 150 Pra Poder ter Esse aqui Então, bora Ok Eu já vou Ficar aqui Na Na De Buenas De Buenas Final Morte Nossa Morte Morri Levei Morri Lá 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 Que isso Oxe Ele Que não é diversão Não Não, não é Para não Blim 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 Memo Isso Memo Ali Eu achei ele bandido Aqui ninguém mexe Não Se mete Não Nossa Sem querer Eu não pulei Ele Oxe, galera Vocês viram Eu soube Não foi Como isso é possível Deixa nós É sjálv muOS ou Eitar Það er Zug Ulf Það er Það Guð Það er Hvað er Það er Hvað er ult Er der Peter É Aqui, ó. Nossa, olha. Está tudo ali, os dois. Cheguei lá neles, lá. Assim, ó. Ela está no meio. Ela vai morrer. Nossa, a Koi morreu ali no meio. Ela estava no meio, Koi morreu. Com a torreta ali, lá. Nossa, galera. A gente começou ganhando. Perdemos. Vamos tentar de novo aqui. Vamos de Jess, né? Vamos testando aqui, brawler por brawler. José, você deve estar percebendo que eu tenho muitos brawlers, né? Ah, agora sacaneou, galera. Olha isso, Spike. Tem muito Spike. Agora é Spike na partida. Sacanagem. Oxi! O que é isso, galera? Vai, não, Spike. Nossa, vocês viram, galera. O lag que deu agora pra mim. Isso aí é muito ruim. Não pode ser. Não, peguei um ali. Galera, olha isso. Estou largando demais. Os caras estão muito estranhos. O Spike, né? Aquele brawler é muito forte. O Spike, né? Ah, não. Lendário e partida, triste. Isso aqui é... É... Eu tinha me programado. Ah, agora não. Vai, 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 vai. Agora rúcha, rúcha. Deixa eu aproveitar que eu levei os caras. Eu não tenho levado a Spike. Não sei nem eu, tá. Levei um. Não, eu morri também. Galera, a gente não vai ganhar limão, não. Estou quase desistindo desse vídeo, galera. Porque esse aqui está sendo uma humilhação. É, porque travou. Travou a contagem. Não, eu tinha travado a contagem 10. Legal. Ah, tá reempatando. Nossa. Vai, tá reempatando, vai, tá reempatando, vai, tá reempatando com você. Boa! Não morre, não. O cara que está... Quem está com a cima, tudo, não morre. Não morre, tá reempatando. Isso, vai pegar, pegar tudo, gente, José. Sai, 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 vaza. Vaza, José. E é isso mesmo. Espera aqui um pouco. Boa! A gente conseguiu 25 gemas. Jogamos muito, galera, agora. Que que foi isso? Mesmo com tanta lag, mostramos pra que veio. O vídeo já deu uns 14 minutos, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Falou! Até a próxima!